Esse vídeo é assim, ó Tem mais uma nova entregante na família Tem mais uma gata que Obrigou a gente A adotar ela Veu você chegando de mansinho Né Vindo aqui visitar Comendo a comida do Lípio E Resolveu ficar Fustreca Ofustreca Fustrequinha Tá com sono Gente, onde é que tá o Lípio? Debaixo da cama Vamos lá pro nosso vídeo de comprinha Só pra mostrar mesmo a nossa nova entregante A Fustreca, nossa gatinha Pra semana Tô levando ela pra castrar Claro, né? Não quero gatinhas Olá, meus renáticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de Comprinhas, eu postei no meu Insta algumas coisinhas que eu tinha Comprado para o lar E as meninas Encheram minha paciência No direct Lili faz vídeo de comprinha Lili diz pra gente Quando você comprou Lili, 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 Lili Lili, Lili, Lili Resolveu ganhar pra vocês? Tá? Gente, eu Gosto muito Toda a bancada Com o dia eu na mão Eu me pico pra Pra Lapa Tá? E eu desço Lapa Aqui da BAM E vou catando as lojas De A partir de R$2,50 Pra comprar as coisas O que eu vou mostrar aqui a vocês A maioria das coisas eu comprei em uma loja só Algumas eu comprei Na esquina Outras eu comprei Na Nasciso E uma eu comprei no Açaí Que é por onde a gente vai começar Por isso tô aqui Eu comprei esse baldão No dia que eu fiz mercado Gente, eu ia gravar o vlog Pra vocês de mercado Lá no Açaí Mas o vigilante Não deixou Então No final do mês Eu tô indo fazer mercado De novo E a gente vai ver Se a gente consegue gravar Alguma coisa lá no Açaí Aí eu mostro O meu mercado pra vocês Que vocês vão dizer assim Lili Você mora com quem finalmente? Porque meu mercado Parece mais que eu não Eu moro sozinha E não com alguém Aí nem seguiu Tem mais besteira Que outra coisa Mas volta no assunto E eu comprei essa fazeira aqui Por Oito reais Eu quando vi Eu não acreditei Eu olhei Reolhei Olhei Reolhei Ela tem Nove vírgula cinco Litros Ela é enorme Então pra eu Que gosto de fazer No pão Eu faço pão Todo final de semana Ela é ótima Porque Além dela ser grande Eu posso fazer O pão aqui dentro E tampar Sem precisar Estar colocando Pão Por isso que eu gosto Estou fazendo Muitos detalhes Dessas vasilhas Que contém tampa Pelas coisas que eu faço Então Eu amei Essa vasilha Eu paguei Oito reais Eu fui ver Em uma loja Que tem aqui embaixo No Rio Sena Uma vasilha Dessa Custa Vinte e seis reais Lá na Das e Cia Custa Vinte reais Eu estou pensando Em fazer um vídeo Pra vocês Nessa loja De utensílios Que eu compro Minhas coisas Mas O caso é Se a pessoa O gerente Liberar A filmagem Eu gravo Eu estou pensando Em na dez e Cia Estou pensando Em na doze Estou pensando Em nessa Onde eu comprei As coisas Novamente Estou pensando Em outra loja Que meu namorado Me indicou Que tem no Uruguai Que ele falou Que a loja É enorme E eu estou louca Pra ir lá Conhecer essa loja Porque eu estou A louca Dos utensílios De cozinha Agora Tá E eu preciso Comprar panela Ah Eu comprei Eu fui comprar panela Pelo site Da ofertinha Tá Eu vou deixar Uma roupa Dessa aqui Tem várias promoções Legais E eu conheci Esse site Através Da Ana Carolina A linda de bonita Um beijo Minha neguinha Tá Porque ela comprou Um jogo De xícaras Eu fiquei maluca Por essas xícaras Eu comprei Aliás Esse jogo De xícaras Mas eu dei de presente Para uma amiga minha Que estava se casando E vou comprar outra Para mim Esse jogo de xícaras Que é este aqui Tá aparecendo na foto Eu comprei Por 99 reais Tá E eu acabei Dando um de presente A minha amiga Que ia se casar E tudo Eu dei ela de presente Com o ponto para mim E eu fiquei Apaixonada Por esse kit de panela 107 reais Apaixonada Por esse kit de panela Entrei no site Fiz todo aquele orçamento Botei um endereço novo Botei tudo Pedi para imprimir o boleto E ia pagar no outro dia No caso na quarta-feira Gente Sabe aquele Anjinho que fica na tua cabeça Dizendo Sabe aquela sua Lili Miniatura Que fica na tua cabeça Assim ó Vai nas americanas Vai nas americanas Vai nas americanas Vai nas americanas Eu fui resolver um negócio de trabalho Direto fui para lá Para as americanas Ver as panelas Cheguei lá As panelas São Um ovo Ah Lili Mas a marca Tramontina é boa Gente As panelas são pequenas Para quem Não tem o costume De estar cozinhando Bastante É ótimo Mas para eu Que adoro cozinhar E eu faço comida Parece que eu faço comida Para um batalhão E não para duas pessoas Eu quero panela grande Eu preciso de panela grande Porque eu gravo vídeo Então É Como diz a Virgínia É aquela grande Que é pequena E aquela pequena Que é anã Tá Então resolvi não comprar Fui corretar de panela E fui comprar outras coisas Vamos lá para esse vídeo Não ficar muito grande Tá Então essa foi a minha decepção Em relação às panelas Eu vou no rei das panelas Para ver se eu consigo Comprar a panela Porque eu preciso de panela Preciso de panela Tá E eu queria comprar A panela amarela Mas o meu armário é vermelho Então eu já ouvi Um não Do namorado dizer Que Não vou comprar Panela colorida Porque o meu armário é vermelho Vai ficar apagaiada Nessa cozinha Então eu vou comprar Panelas vermelhas Eu já queria mesmo Com a panela vermelha Ele só me ajudou Né E ver se eu acho A panela Depressão também Vermelha Lá no rei das panelas Mas vamos lá Eu vou começar primeiro Pela Narciso Foi a primeira loja Que eu entrei E eu fui na Narciso Também ver panela Porque eu saí ontem Na intenção de comprar Panela Tá E eu acabei nem trazendo A panela Nada que tinha a ver Com a panela E eu comprei Essas Fronhas Por R$5,99 Achei essa aqui linda Combina com o fogo de cama Que eu comprei Eu comprei duas Tá Eu vou lá Eu vou na R$5,00 E vou comprar mais fronhas Porque eu não sei O mistério das fronhas Aqui em casa Eu Toda mão que eu vou na rua Eu compro R$4,00 e R$5,00 Toda mão que eu lavo as fronhas Só tem duas Não sei qual é o mistério das fronhas Dentro de casa E eu comprei por R$5,99 Tá E comprei esse jogo de cama aqui Eu ia trazer mais dois Toda mão que eu vou na Narciso Eu compro fogo de cama Porque esse fogo de cama aqui Desta marca Está na promoção de R$29,99 Então toda mão que eu vou na Narciso Que eu vou no centro Ou que eu vou em Cajazeiras Porque eu tenho que fazer Eu vou na Narciso Eu trago fogo de cama Eu ia comprar dois Mas não tinha muita estampa Só tinha azul E esse aqui Eu já tenho um fogo azul Então eu não comprei Comprei esse daqui Né Por R$29,99 Narciso E Achei Virgínia O que que eu estava Linchendo o saco Desde o começo do ano Eu quero faca colorida Eu botei na cabeça Quero faca colorida Quero faca colorida Quero faca colorida Quero faca colorida Em Cajazeiras Tem uma loja Chamada Dez e Cia Carol Se você for pra Dez e Cia Você vai ficar maluca Só a dica Tem uma loja chamada Dez e Cia Todo mês Coloco novidades na loja Mas é assim Eles postou novidade no Instagram Corra pra loja Pra comprar Porque em menos Duas semanas Você não acha mais nada Quando eles mostraram O kit dessa faca lá Eu fiquei maluca Só que eu estava Sem din din No dia E estava de 20 reais E quando eu fui comprar Não tinha mais Pensa na decepção Que me deu É igual umas coisas Que eles estão postando Essa semana E eu só vou lá no sábado Espero que sábado Ainda tenha lá Pra comprar Principalmente forma de pudim Pra você fazer pudim Na boca do fogão Pois é E eu achei na Narciso De 20 reais Eu estava procurando essas facas Eu achei em outro local E ela estava de 45 E não é nem tramotina É facas tele inox Né? Estava de 40 Então eu não comprei Então eu achei na Narciso E peguei mais facas Já tenho minhas facas Coloridas que eu tanto queria Minhas facas Minhas facas Narciso Da Avenida 7 Tá aquela A primeira Narciso Próxima Relógio de São Pedro Bom Vamos descer Ah, antes de descer Na aqui da Ban Eu entrei Em uma lojinha Que eu não sei Que eu fui fazer nessa loja Mas eu entrei nessa loja Não sei Ah, eu fui comprar Alguma coisa pra manhinha E eu achei Essa bandeja Achei ela tão bonitinha Mas eu não sei Nem o que eu vou fazer com ela Minha mãe já falou Pra que você tá comprando Tanta coisa pra cozinha Se você não sabe O que você vai fazer com a gente Então eu achei essa bandeja Dá pra gravar vídeo, né? Quando eu fazer receita Colocar aqui em cima Fica bonitinha Então eu achei ela tão bonitinha E eu paguei 4 reais Não lembro qual foi a loja Eu sei que eu passei da Narciso Entrei numa loja Comprei uma coisa Que a mãe já pediu Pra dar de presente Vi isso aqui E peguei Paguei 4 reais Linda, linda, linda Vamos lá Gente As coisas que eu vou mostrar A vocês agora Da loja que eu comprei Deixa eu mostrar logo O que eu comprei Na esquina A esquina fica Descendo a Avenida 7 Gente A esquina Pra quem quer fazer Coisas pra aniversário Ela é uma ótima opção Pra quem trabalha com Babonieri Pra quem quer fazer sorvete Geladinho É a melhor loja que tem em relação Essas coisas É a esquina É a esquina Ela tem tudo Pra sua festa Tudo pra armarinho Pra babonieri Pra sorvete Tudo É ótima Tem uma esquina Em cajazeiras Tá E eu gosto muito Comprar as coisas Na esquina Principalmente pra festa As coisas que eu compro Pra fazer sorvete Eu compro na esquina E tem essa esquina Vem da 7 Eu entrei lá Que eu fui comprar Produtos Pra fazer sorvete Então eu comprei Doce de leite Pra fazer Recita pra vocês Comprei Recita de baumilha Maracujá E menta Lá Eu vou fazer Um bolo especial De maracujá Dos 200 mil inscritos Chegamos a 200 mil inscritos Feliz da vida Muito obrigada Pelo carinho de vocês E sejam muito bem vindos Então eu vou fazer Um bolo especial Comemorando 200 mil inscritos Vai ser um bolo De maracujá Especialidade da Lili Né Eu sou a tal Minha aprendada Fazer o que E eu comprei Esse porta-bolo Por 18 reais Eu achei bem baratinho Porque Um porta-bolo Desse assim Desse estilo Ele não vem com tampa Tá Meu namoro até falou Porque eu mandei ele Na Gomes Comprar um porta-bolo Que eu vi Com tampa Aí quando eu cheguei em casa Que eu fiz esse aqui Ele fez Você não mandou comprar Com tampa maluca Eu falei Compa com tampa Mas esse aqui Serve pra eu gravar vídeo Colocar as coisas em cima Tá E eu achei tão baratinho Porque um desses assim Decorado É quase 20 18 20 30 40 reais Eu já vi desse aqui Por 45 No armarinho Imagina aí Então 18 reais Eu comprei Achei tão bonitinho Esse porta-bolo Eu também tava precisando E comprei também Esses potinhos Que eu uso Pra quando tá gravando O vídeo Pra tá separando Os ingredientes E também pra sobremesa Também fica maravilhoso E eu comprei esses potinhos Eu paguei em cada um 2,75 Bem baratinho Ao tom das minhas compras Aqui De tudo que eu vou mostrar Pra vocês Eu gastei 180 180 reais Em tudo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Se eu fosse comprar No bairro Ou em outras lojas Eu ia gastar bem mais Do que isso Não ia trazer nada Das coisas que eu trouxe Que eu tava precisando E comprei também Esse kit De 3 peças De colheres De bambu Na esquina Também E me custou 6,70 Tá? Foi isso Da esquina só Outras coisas que eu comprei Eu já falei Foi doce de leite E essências Tá? E vamos lá Vamos descer Avenida 7 E passar pela Barroquinha Na Barroquinha Eu não comprei nada Porque eu não achei nada Que interessante Na Barroquinha Pra comprar Né? Nem roupinha pra água Que eu compro sempre Todo mundo Que eu vou na rua Eu achei interessante Pra comprar Vamos descer E passar pra Barroquinha Barroquinha Para ir pra lanchar É claro É óbvio Né? No senhorzinho Que há anos Desde quando eu sou criança Que esse senhorzinho Tem essa barraca de lanche Em frente ao Agora é o Baianão Móveis Não É Casa Bahia Eu acho É Baianão Móveis É Casa Bahia Em frente ao chão Do sapateiro Tem um senhor Com a barraca azul Que ele é antigo ali Desde quando eu ia Pra rua com minha mãe Criança Que eu faço lanche ali Então eu parei Pra lanchar ali E seguir Sentindo a Kidaban É porque Eu tenho que dizer A vocês O meu itinerário Gente Essa hora Eu já comprei Essas coisas Lá na Kidaban Peraí Que isso aqui Não é agora não Na Kidaban Você sabe Onde é que tem Aquele estacionamento Que dá Pro Pelourinho Tá? Tem um estacionamento Enorme Na Cá embaixo Que ele sai Lá no Pelourinho Pois é A loja Fica Quase Em frente A ele Do outro lado Da rua A loja Eu acho Que é Quase tudo Por R$2,50 Um negócio Desse Tem outra loja Também Que eu vou Às vezes Que é lá Na entrada Aqui da Ban Onde você solta Na Sete Portas E vem Na entrada Aqui da Ban Também Uma loja Que é ótima Só que Essa loja Que eu fui Que é próxima Estacionamento Que dava Pelourinho É já No final É quase No final Já da Baça Pateiro Ela não Aceita cartão Tá? É tudo Em dinheiro O ruim Dessa loja Só é isso Porque É tudo Em dinheiro Mas em compensação Pelos preços Vale a pena Tem uma caixa Econômica Bem pertinho Ali Você saca o dinheiro E Fica Fiz da vida Eu comprei Por R$3 Esse porta Ferramenta Porque eu não Estava aguentando Mais Onde é que tá Chave de fenda Chave isso Chave aquilo Chave isso Gente Eu só conheço Chave de fenda Pelo nome Fenda Estrela Não vem me dizer Que é Philips Que é isso Que é aquilo Que eu não sei Então Ele pega As coisas Dele Usa E deixa Toro Então eu comprei Uma caixa dessa Por R$3 Para ele guardar O bagulho Das ferramentas dele E não tá me perguntando Onde é que tá Eu comprei Uma caixa Maior De ferramentas Eu vou até pegar Tá na casa Da minha mãe Pra eu guardar As minhas Por quê? Porque Eu sou daquela louca Depois eu fecho Eu sou daquela louca Que eu quero furar a parede Não tem homem em casa Eu pego o mesmo furro Então eu comprei Pela internet Furadeira Parafusadeira Né Pra quando eu precisar Não precisar de homem nenhum Eu tenho mais coisa Tudo guardadinho Bonitinho Comprei um kit Com chave de fenda Alicate Martelo Pra não chegar Pra poder guardar Mulher retada É assim Tá Nessas mulher nutella Não Eu não vou furar a parede A outra Quer dinheiro Mas não quer se melar de tinta Né Mas quer dinheiro Trabalhar ninguém quer Dinheiro todo mundo quer Como eu não sou Essas mulher nutella Que Ah é uma tintinha Ah vai ressecar minha pele E eu me tomando Amassamento Né Lá tá no assunto Comprei isso aqui Pra botar a vassoura Por Três e cinquenta reais Achei tão bonitinho a cor Eu vou comprar mais dois Um pra colocar no banheiro E o outro pra colocar Não sei aonde Ah vou colocar na cozinha Pra colocar pano de prato Eu comprei esse daqui Pensando mesmo Botar Pra colocar Vassoura Eu paguei Três e cinquenta A cor é tão bonitinha Comprei esses Essas com madeira Esse gafinho Que não tá me queimando Com um gafo pequeno Não tá fazendo as coisas E eu paguei Em cada um Três e cinquenta Eu comprei Forma de gelo Vem duas Dois e trinta e cinco Cada um Comprei essa fita Por dois e cinquenta Porque eu vou usar Pra poder Prender os quadros É aquela fita dupla fase Gente Essa fita é dois e cinquenta Ah é barata Essa aqui não cola Ó pra aqui ó É dela Ó O quadro caiu Mas a fita ficou Como eu vou pintar A parede novamente Eu não sei como é Que eu vou tirar isso aqui Se vocês tiverem dicas Pra tirar Fita adesiva da parede Deixa aqui nos comentários Eu quero saber Olha isso É esta fita aqui De dois e cinquenta Que ninguém dá nada Essa praga Cola na parede Que não sai Não sai mesmo Eu não sei como é Que eu vou tirar isso aqui Eu tô mostrando pra vocês verem É ela Pra vocês terem ideia E vamos lá Organizadores Porque eu tô naquela parte Que eu quero minha cozinha arrumada Então eu comprei Tô comprando organizadores Vou comprar mais dois desse Que é Eu comprei um Ali Porque senão comprou logo tudo Eu comprei um Pra ver se dá Dentro do meu armário E gente Eu comprei um desse preto Pra colocar Secador Pranchas Escovas Pra não ficar tudo espalhado Até minha penteadeira ficar pronta E eu paguei Trinta e cinco reais Achei O preço Bom em tudo Quando eu entro Nessa loja Dezoito reais Olha o tamanho Desse organizador Dezoito reais E eu paguei Trinta e cinco Ninho preto Pense na raiva Que eu fiquei Eu comprei um menor Pra minha mãe Eu paguei vinte e oito E eu comprei o pequeno Por quatorze reais Mandei mensagem Pra minha mãe Quase me mata Né Então eu vou comprar Mais dois desse Pra colocar na pia da cozinha Embaixo No armário Pra arrumar as panelas E vou comprar mais Dois pequenos Pra poder Botar Tudo de limpeza Então aqui Foi dezoito reais Esse organizador Ele vem com a tampa Esse daqui Que é o pequeno Que eu tô falando pra vocês Eu paguei vinte e oito reais Esse aqui Foi quatorze Né E aqui Meus quadros Meus quadrinhos Meus quadrinhos Gente Sem brincadeira nenhuma Eu comprei onze quadros Mas queria trazer vídeo Vídeo, olha Eu comprei onze quadros Mas queria trazer vinte O gerente da loja Dono Não sei o que ele é Ele foi lá Me perguntar Se eu queria ajuda Porque eu tava lá Que nem uma louca Escolhendo os quatro Tirando tudo Botando no lugar Futucando e tudo Pra pegar os quadros Se eu queria Ele fez Quer ajuda? Eu fiz Pô, fica do banquinho Não sei se me vai Olha os quadrinhos E Sem brincadeira nenhuma Sabe quanto custa Cada quadro desse grande? Dizer assim Americanas Quatorze A quinze reais Em lojas Em armarinhos Que vende Doze Treze Quatorze reais Esses quadrinhos São caros Se eu disser a vocês Que eu paguei Quatro e cinquenta Vocês acreditam? Pois é Tá com preço? Tá aqui o preço Não sei se vai dar pra ver Não vai focar Quatro e cinquenta Eu perguntei ao gerente Tá certo esse preço? Ele fez Tá Quatro e cinquenta Tá bom Eu trouxe onze Seis grandes Cinco pequenos Então esses grandes Foram quatro e cinquenta Tem esse aqui Família como a minha Nem no Google Você encontra Esse daqui Não destrua seus sonhos Destrua seus limites Eu achei massa Eu achei massa essa frase E esses daqui Que são Ah Esse aqui é minha cara A vida é curta Quebra as regras Perdoe rápido Beijo devagar Ame de verdade Ria incontrolavelmente E nunca se arrepende Daquilo que te fez sorrir Jamais Esse aqui é minha cara E esses daqui São de cozinha Eu comprei pra cozinha Quatro e cinquenta Cada um Ah meninas Que vão lá Hoje Eu deixei quatro Pra vocês lá Tá? Não tô se tudo não Esse pequeno Os pequenos Foi três reais Os pequenos Eu encontro A partir de oito Nove Dez reais Dependendo da loja Esses daqui Que foram os primeiros Que eu comprei Eu paguei dois e cinquenta Lá em Cajazeiros Esse aqui foram três reais Então tem esse aqui Felicidade Tem nome Deus, família E amigos Esse também daqui Que é pra cozinha Mas não vai ficar na cozinha Não deixe para amanhã O que você pode comer hoje Todas as coisas Contribuem para o bem Dos que amam a Deus Achei lindo Esse daqui É mais lindo ainda Case com alguém Que saiba cozinhar Porque a beleza Acaba Mas a fome não Isso é verdade E esse daqui Que geralmente Quem fala essas frases São os meus amigos O prato É de pedreiro Mas o coração É de mocinha Então foram onze quadros Eu vou botar lá Semana que vem Para comprar mais Meninas Deixem quadros para mim Por favor Ele falou que vai chegar Mais novidades lá De quadros Eu vou meter tudo aqui Eu queria trazer Quadros diferentes Comoduras Mas só tinha De escrito Gratidão Fé E só frases Então eu não resolvi trazer Eu vou colocar esses quadros Com esses nomes Para a sala Minha mãe perguntou Onde é que eu vou enfiar Tanto quadro Virgínia me fez essa pergunta Ali Onde é que você vai colocar Tanto quadro Gente Eu sei que está uma confusão Em relação a cores Se eu colocar quadro aqui Por causa dessa pedra geométrica Essa parede geométrica Vai sair Pois é Eu vou pintar novamente Por quê? Porque eu quero fazer Minha cabeceira E eu amo A minha parede de tijolos Então eu vou fazer Novamente A minha parede de tijolos E vou colocar esses quadros Do outro lado Da cama Tá? E a minha penteadeira Vai ficar desse lado Junto com o meu home office Essa parede aqui Do papel de parede Não vai sair Ela vai continuar Porque vai ser meu home office Então Vai ficar a penteadeira E meu home office Aqui pra trabalhar Então Essa parede aqui Vai sair Eu vou pintar ela de cinza Eu acho E lá Vai ficar Minha parede de tijolos Com os quadrinhos Tá bom? Então Essa aqui Foi minhas comprinhas Como eu falei a vocês Tudo que eu comprei Deu 180 reais Né? Eu achei que Eu economizei bastante Toda mão que eu vou Na 10 e Cia 10 e Cia Ela é uma loja de 10 reais E 20 reais Vou fazer Vídeo pra vocês De lá Eu gasto quase 200 reais Essa brincadeira Então Eu achei super A pena Tudo que eu comprei Realmente são coisas Que eu tava realmente Precisando Tendo algumas coisas Assim que eu não tava Mas eu tava Rápida de comprar Tá? E eu gosto muito Gente Gente Eu amo Eu amo ir na Barroquinha Amo ir na Barçapateiro Aqui da Bar Ali eu me encontro Tá? Porque Eu gosto de produtos BBB Bons, bonitos, baratos Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o prazer De gravar Sempre pra vocês Sempre que eu fizer Comprinhas para o lar Vim gravar pra vocês Ah, eu esqueci de falar Eu comprei esse brinco Naquelas lojinhas Agora é mais R$2,99 Não, meu amor Agora é R$3,99 São R$4 Eu comprei esse brinco E mais outros Por R$4 Os brincos que vocês estão vendo Eu usando nos vídeos Não é rumo anel não, gente É R$4 Tá? O brinco Esses anéis De coração Esse aqui Foram R$4 Tá? O relógio foi R$15 Nesse chininho Né? Então Eu gosto muito Tô amando Esse brinco Pra quem não gostava De brincos grandes Eu tô amando São lindos E pelo amor Que eu vou na rua Eu compro Tá? Então é isso aí Mais um vídeo pra vocês Um beijo E um cheiro O vídeo ficou muito grande Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Vídeo pra vocês Se inscreve no canal Dê like Ative o sininho E compartilhe o vídeo Beijo, beijo Tchau, tchau Meus amores